você já encontrou Lucas capítulo número 15? e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, rapaz essas duas áreas aqui, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas, olha só, e os escribas, murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles, olha só o que eles diziam, este recebe pecadores e come com eles, e ele lhe propôs, aí Jesus já sabendo disso, propôs uma parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, perdemos uma delas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha e achá-la, e achando-a, apõe os seus ombros cheios de júbilo, e chegando a sua casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos, que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justo, que não necessita de arrependimento, é incrível isso, depois eu explico, deixa eu dar uma explicação, pastor, quer dizer que Deus não tem alegria para nós, que nós ficamos na igreja? Não, é a felicidade do Senhor, é que nós estamos aqui, agora a maior alegria é quando alguém se arrepende, porque Deus já fica, obrigado, Deus já fica feliz por nós que já estamos aqui, mas quando uma se arrepende, é a alegria total, porque é um perdido que foi achado, quantos dizem amém? Aí dando um seguimento, ele diz assim, agora a parábola, perdão, e a oito, o qual a mulher que tendo dez dracmas, e se perdeu uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência, até acha, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alevrai-vos, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Terceiro, a parábola do filho pródigo, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles, a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longíqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer de necessidade, e foi, e chegou-se, a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, e caindo em si, repete comigo, e caindo em si, uma vez mais, um, dois, três, e caindo, mais alto, um, dois, três, isso eu quero que entendem, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui pareço de fome, levantar-me e irei ter com meu pai, e dir-lhe, ei pai, pequei contra o céu e perante a ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, olha, faz-me com um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, e me vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se arrependido e foi achado, e começaram a alegrar-se, e começaram a alegrar-se, quantos dizem amém? e eu não quero nem partir a partir do 25 que termina aqui, mas o 25 diz assim, e o seu filho mais velho, estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, quantos dizem amém? pai, aqui está a tua palavra, aí está os teus filhos, te pedimos que toma, por gentileza, em nome de Jesus, o primeiro lugar, na nossa vida, na nossa alma, fala conosco o Senhor, e com aquele que assiste a via internet, glorifica teu nome, e toma o primeiro lugar em nossa vida, que não mais vivamos nós, mas Cristo vive em nós, te agradeço por tudo que o Senhor há de fazer, antecipadamente somos gratos, em nome de Jesus, quantos dizem amém? queridos, esta parábola, ou seja, estas três palavras, parábola, eu quero botar o nome, as três naturezas, vou botar do crente, é do ser humano, mas vou botar do crente, está, da igreja, um cristão, um evangélico, as três naturezas humanas do crente, essas três palavras, ela conta uma história muito interessante, ela conta três histórias, as parábolas, era uma forma, que Deus gostava de contextualizar, aquilo que Ele mesmo falava, as parábolas, é uma forma, de Deus tentar, facilitar o entendimento, através de uma história, então Zília, Jesus, quando Ele começou, a contar, presta atenção, o Jesus, para responder, os fariseus, para responder, os escriba, então Jesus conta, essas três palavras, primeiro, quem eram os fariseus? Os fariseus é aqueles, que Ele tem a Torá, que são os cinco livros de Moisés, que são os cinco livros da lei, o que Ele faz? Os fariseus, eles lutavam ferrenhamente, para que se cumprisse, a lei, é lavar a mão, não pode lavar a mão, tem que lavar a mão, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, os fariseus, eles eram ferrenhos, para cumprir, e Ele ficava de olho, tudo o que podia fazer, alguma forma, para que a lei se cumprisse, então, Ele ficava olhando, Ele não estava nem aí, se havia milagre, Ele queria saber, se descumpriu a lei, Ele não queria saber, se alguém foi curado no sábado, Ele botava o dedo e dizia, não importa o milagre, não pode fazer no sábado, pegou? o importante para eles, era a lei, era os costumes, já os escribas, eles eram mestres e doutores, profundo, e também, na lei de Moisés, investigar profundamente, todos os estudos, dos cinco livros de Moisés, então, quando eles vinham, e a primeira coisa, que os dois fizeram, eles não prestaram, eles não prestaram atenção, no que Jesus curava, eles não prestavam atenção, no que Jesus falava, eles só queriam saber o seguinte, sobre lei, e quem era pecador, e quem não era, então, Jesus contou essas três parábolas, porque eles disseram, e este recebe pecadores, e come com eles, eles não queriam saber, o passado, perdão, o presente de ninguém, eles só pegavam as pessoas pelo passado, então, analisando, e reparando, que essas três parábolas, possuem um algo, muito comum, o que é? Todas elas falam, de um cenário espiritual, de perda, terceiro, segundo, todas elas, falam, sobre, problemas, pessoais, e terceiro, graças a Deus, todas elas, termina com um final, em festa, em final feliz, a primeira parábola, fala, de uma ovelha, que se perde, dentro de um grupo de cem ovelhas, e Jesus diz, que, o que, diz que o pastor, deixa as noventa e nove, e vai atrás, daquela, que foi perdida, e ele procura, até, encontrar, a sua busca, não terminaria, até encontrar, aquela ovelha, e o que, que ele faz? A Bíblia diz, que ele põe no seu ombro, e traz alegremente, e traga, pastor Alex, para o aprisco, ou seja, para a igreja, para a casa do Senhor, mas naquela época, representa mesmo, o aprisco, o redil de ovelhas, A segunda parábola, fala, de, uma mulher, que perde, a sua moeda, mulher, na Bíblia, sempre representa, igreja, mas eu não vou, tecer aqui o comentário, eu só quero, apenas para entendimento, então, a mulher, perde, a sua moeda, uma dracma, não é verdade? É uma moedinha, pequenininha, que, cinco, cinco gramas de, de prata, e, assim como, ou seja, diferente do pastor, o pastor, na primeira, o pastor sai, para buscar, aquela ovelha, que se perdeu, e só, traz de volta, quando acha, já essa mulher, o pastor, não sai em busca dela, já porque está falando, de uma mulher, e, 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 ela, ela mesmo, pela sua decisão, ela varre a casa, até encontrar, a sua moeda, e, e, o que que acontece? Encontra, e chama, as suas amigas, e faz uma grande festa, a terceira, parábola, fala de um filho pródigo, que, ele, antes, diz, que o pai morresse, ele, pede, a sua herança, com o pai, em vida, e, isso é uma coisa, muito séria, porquê? Porque, enquanto se pede, uma herança, em vida, quando, não, quer, não, se o pai, decide, repartir, é uma coisa, agora, quando o filho pede, é que ele está dizendo assim, tu está demorando muito, a morrer, então, me dá, e, antes, porque, poxa, quanto tempo, eu vou ficar te esperando, para comprar o carro que eu quero? Quanto tempo, eu vou esperar você morrer, para me poder, ter aquilo que eu, que eu estou, eu, 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 eu não quero trabalhar na fazenda, eu, 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 eu quero, eu, eu, eu quero a herança, então, é diferente, então, ele não estava nem preparado para aquilo, mas esse, não é o assunto, ou seja, o que que ele diz? A Bíblia também mostra Completamente diferente Da primeira O pastor sai para trás da ovelha E acha e traz A segunda Determinada Não tem ninguém que vai atrás Ela varre até achar Acha faz festa E o terceiro Também é a mesma coisa Você não vê o pai atrás Não vê o pai mandando mensagem Mas sabe de uma coisa Pelo contrário Nós podemos ver que o pai Não sai à procura do filho Ele aguarda que o filho volte Ele aguarde Ele aguarda até que o filho volta E agora a grande pergunta é Por que o pai Não foi procurar Jesus nos mostra Nessas três parábolas Que representa as três Olha aqui para mim As três representam a misericórdia De Deus Nas três Tá Três características do ser humano Da natureza do homem Da natureza do crente E na realidade Irmã Eugênia Deus trabalha Diferente com cada pessoa A sua misericórdia Irmã Ana Ele encontra A sua misericórdia A Bíblia diz que se renova A cada manhã Amém Aleluia Isso quer dizer Que a misericórdia do Senhor Se renova Nessa manhã Sobre a minha Sobre a tua Sobre a nossa vida Quantos dizem amém A misericórdia do Senhor É a razão De nós não sermos Destruídos Consumidos Amém queridos Então nós observamos E observando Essas três parábolas O que que nós vimos aqui Cada exemplo citado Corresponde a uma natureza A primeira ovelha Agora Nós vamos tecer sobre A primeira ovelha Que se perdeu Em um grupo de cem Essa parábola Fala De Daquela natureza Do crente Ingênua Aquela sensibilidade Que tem Eu por misericórdia Do Senhor Por pastorear 21 anos Eu tenho observado Esses certos Tipos de ovelha É ovelha o que? É aquela pessoa Que não tem maldade É uma ovelha singela Ela faz as coisas De bondade De coração E acaba que Muitas das vezes Filipe Ela termina sendo vítima Até mesmo Da sua própria singeleza Da sua própria bondade Uma certa vez Eu digo isso Lá em Boston Eu nunca me esqueço Que uma pessoa Aceitou Jesus E ela vendia sapato Ela vendia sapato Por ela mesmo Não tinha loja não E naquela singeleza Ela entrou dentro da igreja E aceitou Jesus E de repente Foi vendendo sapato Para um Para outro Mas de repente Ela vendeu para alguém Que estava dentro da igreja Que ainda tinha malícia E resumo Não pagou o sapato Ela ficou tão sensível Que diz Como se dissesse assim Caramba Eu não sabia Que tinha caloteiro Dentro da igreja Eu quero dar Uma boa notícia Boa não Eu quero dar Uma notícia Porque ela não é boa Não só tem caloteiro Dentro da igreja não Tem outros tipos De pessoas Também Dentro da igreja Pastor O que o senhor Está me dizendo? Isso Fica de olho aberto Porque na igreja Não tem só Dentro da igreja Eu estou Porque dentro da igreja Meu irmão Entra Tudo É um hospital Obrigado irmã Maria Isso aqui é um hospital Então tem Quem está contaminado Quem está contagiado Tem aqueles que Passa seu vírus Passa sua malignidade Tem outros que estão aqui Enfermos Chorando Pedindo a cura E com o tempo Jesus cura Aí com o tempo Vira até enfermeiro Deixa de ser doente E passa a ser enfermeiro Mas então Aquela Aquela ovelha Singela Ela acabou Ficou triste E saiu da igreja Zaid Ela por causa de que? Por causa disso Agora Acaba sendo vítima Dessa ingenuidade E exatamente por causa Desse excesso De sensibilidade Ingenuidade Essa pessoa Às vezes Acaba caindo Na cilada do inimigo São pessoas Que às vezes Até mesmo Toma Atitudes Baseada No seu sentimento Às vezes Não é a pessoa Que enganou ela Na igreja Mas às vezes Ela viu alguma coisa E se emocionou Aí disse Sabe uma coisa? Ah, eu não gostei Eu não gostei Eu vi isso Aí Por causa da sua emoção Momentânea Ela sai da igreja também Uma certa vez Graças a Deus Que não saiu da igreja Mas a gente Por exemplo Como pastor A minha esposa Hoje mesmo Ela falou assim Nery Vamos passar ali No Tim Horton Para tomar um café Falei, tá bom Eu virei a Laurence A Laurence Para aquilo Comecei a pensar Rápido Ela já virou Para mim Ela já sentiu E disse Você já se desligou Entra aqui Ela já viu Que pela aceleração Do carro Eu ia entrar Na Colville E não no Tim Horton Ela disse Aqui Porque você já se desligou E as vezes Quando nós estamos Trabalhando na casa Do Senhor Eu quero dizer Porque um dia Eu estava andando E as vezes Eu estou andando E é engraçado Vocês já andaram No piloto automático Você de repente Está dirigindo Não sai do road Você não bate Mas de repente Você está indo para onde? Aonde que eu estava indo mesmo? Não Tu não bateu Você não deixou de dirigir Mas se desligou É assim ou não? E as vezes Nós estamos andando aqui Um pastor Pastor não Um companheiro da igreja Virou para mim E disse assim Pastor Eu estou triste com o Senhor Falei Comigo Por quê? Ele disse O Senhor passou por mim Me olhou E não me cumprimentou Falei Eu Eu fiz isso Ele disse Fez pastor Eu falei Querido Me desculpe Vai ver que Eu estou desligado Eu estou andando Mas a cabeça está Em todas as coisas Porque se eu já estou andando Eu já estou ligado Eu não sei o que eu esqueci Ou achava que eu tenho que buscar Ou a Bíblia que ficou no escritório Então eu já ando E meu irmão É no piloto automático Então querido Se eu não te cumprimentar Não fica triste não É que eu desliguei o piloto Faz o seguinte Entra na minha frente Estando a mão Que aí eu Vou desligar Aí eu Vou me ligar de novo E vou te Mas diante de Deus Vocês são amados do Senhor Mas isso já aconteceu Aqui dentro da igreja Você imagina se essa pessoa sai Se não fala comigo Sai porque eu não cumprimentei Porque eu nem tinha enxergado Então querido Essa é a ovelha Agora Ela se perde Ela sai E o pastor Vai atrás Pastor liga Manda whatsapp Pastor manda mensagem Pastor corre atrás Sabe por quê? Porque conhece essa ovelha E com carinho Procura para desfazer o mal entendido Não querido Não foi nada disso Vem cá A igreja Pelo amor de Deus Não meu amado Você é importante E traz ele Aí diz Amado Tá bom pastor Domingo eu estou na igreja O pastor fica todo feliz Porque voltou com a ovelha para a igreja A gente fica todo feliz Nós ficamos todos felizes Quando isso acontece Agora A segunda A segunda característica Ou eu posso dizer A natureza Daquela que perdeu a dracma Quem é essa? Essa que perde a dracma querido Representa Uma mulher Que é a igreja Que é determinada Ela é determinada Com as suas perdas Ela é interessante Presta atenção nisso É interessante É aquela ovelha É aquele crente É aquele servo do Senhor Que não tem Perdão É É Mas decidida Ela Só que é o seguinte Ela Perdeu Escuta só Ela sabe que perdeu Mas ela não acusa Ninguém que perdeu Ela é determinada Ela não diz que é a igreja Ela não diz que é a luz Ela não diz que é o líder Ela não diz que é pastor Ela não diz que é a casa Ela não diz que é Que é fulano Ela não diz Não Ela diz Não O problema é meu Fui eu que perdi Eu não estou tendo mais alegria Para vir à casa do Senhor O que é que está vendo comigo Eu não tenho mais alegria De dizimar Eu não tenho mais alegria De ofertar Eu não tenho mais alegria De trabalhar Ei Ei O que é que está vendo O problema Não é do pastor Porque a perda foi minha O desânimo é meu Não é do pastor Não é o líder Não é ninguém Essa mulher Que mulher que se representa Igreja Ela é determinada Ei Escuta só que lindo Ainda que tem perda Mas todavia Ela é determinada Ela está com problema de perda Mas é determinada Porque desde o momento Que ela não acusa ninguém Pela sua perda Já mostra Que dentro dela Tem a sabedoria E a presença de Deus E ela começa a varrer Ela não aceita isso Ela não aceita dizer De jeito não Como é que é Eu não estou jejuando mais Como é que é Eu não estou afetando mais Como é que é Muito obrigado querida Eu não estou mais na obra do Senhor Como é que é Eu já não estou trabalhando mais Eu como é que é Eu não tenho mais vontade De servir Como é que é Eu não aceito isso Essa ovelha disse Eu não Aceito Isso na minha vida Me dá uma vassoura aí E tem mais Não é que ela pediu não Zília Ela correu atrás da vassoura Nem a vassoura ela pede Ela começa a varrer a casa Rosana Varrer a casa você sabe né É a igreja varrendo O seu interior Aonde está O que eu perdi Aonde você se escondeu Aonde você caiu Aonde foi que eu perdi Aí ela vai Na tapete do orgulho Levanta o tapete do orgulho Ela abre a gaveta da ignorância Ela vai Ela vai no móvel Da falta de perdão Ela vai debaixo do armário Da insensibilidade Ela procura Ela procura Ela procura Ela vai Ela vai Ela vai Aonde está Ela vai lá Debaixo Da onde Na cadeira do desânimo Ela busca lá Busca Aí chega uma hora Que ela diz assim Achei Tem um ditado Diz que quem procura Achei Quando nós não achamos É porque não estamos procurando Quantos dizem amém Até Daniel Ela deu um grito Achei Mas sabe como ela achou? Ela achou procurando Sabe como é que ela achou? Ela achou agindo Sabe como ela achou? Ela achou com atitude Sabe como ela achou? Ela achou se movimentando Não culpando ninguém Eu vou achar E acabou E o que que acontece? Ela acha Ela chama as amigas E faz o maior festa Achei O que eu tinha perdido Então Jesus estava dando Mostrando Mostrando Para os fariseus E para os escribas A resposta para ele E a terceira natureza A natureza do filho pródigo Essa natureza representa A natureza de decisão Porém Nós podemos ver Que o filho pródigo Ele era um cara decidido Mas às vezes Sem medir as consequências Você sabe o que que é A palavra pródigo? Por que ele era chamado De filho pródigo? As pessoas pensam que é Por causa de ser filho rebelde Ou filho desobediente Não Sabe o que que é? Tomar decisões Antes do tempo É gastar o que não tem Ou gastar em excesso Dissimular Os seus bens Ele quer viver hoje Como se existisse amanhã Ele quer viver hoje Sabe o que? O que ele ainda não está preparado Ele não sabe administrar A bondade As riquezas Que é dado na mão dele Ele não sabe administrar A confiança Que foi dado na mão dele Ele não é Ele não sabe administrar O que foi colocado Na mão dele Tanto é Que ele chega pro pai E diz assim Pai Me dá o que é meu Você não vê o pai Relutando com ele Ó Eu ainda acho Que não é tempo Mas então Toma aqui E ele diz que Escuta só Foi só receber Manoel Não demorou muito Ele vai E mete o pau Em tudo Que ganhou E o pai Era muito rico E ele jogou Tudo Fora Agora olha aqui pra mim Enquanto ele tinha Pra gastar Ele tinha amigos Foi só acabar Acabou os amigos Veio uma grande fome Agora a bíblia Também não diz Ele não pesa As consequências Ele Toma atitude Antecipada Debaixo de Decisões Emocionais Agora O pai Não Escuta só O pai sabia O filho que tinha É incrível São três naturezas Porque pai conhece Os filhos que tem Três naturezas Que Deus age Na vida Dos seus filhos Porque ele conhece Os filhos que tem Um ele vai atrás Põe no ombro O outro Ele deixa sozinho E por si só Ele busca O terceiro Ele começa A tomar também O pai não foi atrás O pai não mandou notícia O pai não correu Não pediu que ele voltasse O pai deixou Ele seguir Até o momento Que ele achasse Que devia Seguir E o que que acontece Agora Por que Ele era tão decidido Escuta só Zezé Se o pai Fosse atrás dele Ele ia ser grosso Com o pai dele O que que você está fazendo aqui Sim ou não Ele ainda estava Abastado Não, não pai Não, não quero não Ou então Nem respondia Se o pai mandasse mensagem Ele nem respondia Ah, vem um chato Ah, vem um chato de novo Ah, vem um chato novamente Olha lá O pai não fez nada O pai simplesmente deixou E sabe de uma coisa Deus trata De cada pessoa De uma maneira diferente E agora Aquele filho Começou a observar Aonde ele estava O que é que ele fez A decisão que ele tomou A vida que ele estava vivendo Aí começou a comparar Da onde ele tinha saído Diz, caramba Meu pai nunca me mandou Para fora da casa Puxa vida Que injusto eu fui Com meu pai E tem mais, hein Falei Cheguei tão Com peito de pombo A gente no Brasil No Rio Diz, chega com tanto Qual peito de pombo? Cheio de pôr Pô, pombo só anda assim Então chega Ele diz Cheguei com tanta pose Para o meu pai Agora ele estava Com os porcos assim E tem mais A Bíblia diz Que ele desejava Comer o que o porco queria Mas eu glorifico A Deus que ainda Por aquilo que tinha Ficado dentro dele Porque eu prefiro Eu prefiro Essa tradução Eu prefiro Essa tradução Que diz Que ele desejava Mas não comeu Ele chegou O ponto de degradação Lá embaixo Que ele diz Caramba Eu estou querendo Comer aquilo Primeiro Eu estou trabalhando Com aquilo Que eu sempre repudiei Que é porco Porque na fazenda Do pai dele Ele não cuidava De porco Eles cuidavam De novilhos E de ovelhas Até pelo fato Para aquele povo De Israel O porco Era imundo E ele agora Eu estou trabalhando Com aquilo Que eu sempre Considerei imundo Escuta só Toda pessoa Que é pródiga Ele começa a viver Uma vida Que ele rejeitava Antes Ele começa a cair Na vida Que ele sempre Foi contra E quando ele Começou Ele disse O que eu estou Fazendo Aqui A natureza A natureza A natureza Do filho pródigo Foi essa Peraí O que eu estou Fazendo aqui Sabe de uma coisa Eu vou falar Assim para o meu pai Escuta Escuta só isso Ele não falou Na hora Ele falou Lá Ele ainda estava Na lama Ele ainda estava No chiqueiro Mas começou A treinar Eu quero dizer Uma coisa Quando ele começou A treinar em casa Quando você começou A treinar em casa Quando você começou A conversar em casa Eu vou falar Isso para Deus Eu vou conversar Isso com Deus Sabe o que eu vejo Eu já vejo O pé dele Saindo da lama Só ele começar A treinar A falar Os pés dele Já foi Pai Pequei contra ti Ele já começou A reconhecer Que o pecador Foi ele E não o pai Que sempre o abençoou Ele começou Pequei contra ti E não sou digno Ele começou A entender Que ele não era Digno daquilo Que tinha Mas o pai O amava E dava toda A misericórdia De filho Para ele Eu não sou digno De ser chamado De seu filho Aí o pé Ia saindo da lama Sabe de uma coisa E ele foi E ele foi andando E na medida Que ele foi andando A Bíblia diz Que o pai Escuta isso O pai Nunca foi atrás Mas o pai Todo dia O esperava voltar Tanto é Que a Bíblia diz Irmã Amália Que o pai Viu E se o pai Viu É porque o pai Estava na visão De uma distância De uma espera De retorno E quando o pai Não foi o filho Que correu Foi agora o pai Porque o pai Viu Que o filho Já tinha tomado Decisão Correu Deu um abraço Nele Deu aquele abração Nele Deu um beijo Irmão Ele estava Mas o pai Deu um beijo Nele Ele estava Cheirando mal Mas o pai Abraçou ele E já disse Ei Traz 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 uma roupa Bonita Traz uma sandália Bonita Bota um anel Bonito no dedo dele Prepara o bezerro Resosservado Porque o meu filho Que estava morto Ressuscitou Aquele que estava perdido Retornou para casa Esteja de pé comigo O que o senhor está falando Pastor Eu estou falando Tudo sobre E os fariseus E os escribos Murmuravam dizendo Este recebe Pecadores E come Com eles Jesus mostrou Que independente Da igreja Ter três naturezas A dele Não muda É amor Recebe de volta Todos aqueles Que estão arrependidos Todos aqueles Que quer voltar E ele diz Eu vos recebo Todo aquele Que é singelo E decide ser encontrado Ele manda o pastor E traz nas costas Aquela ovelha Que perde Ele está ali Você achou De novo Se arrependeu Faz festa Eu te recebo De novo E também O filho pródigo Ele disse Tudo bem Querido Mas pai 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 Eu não só digo Eu não só digo Escuta Escuta Por que o pai Por que o pai Não quis Nem ouvir O que ele Estava dizendo Porque ele Já tinha dito Perante Deus Antes de sair Da situação Sabe o que isso Significa? Que antes De você Tomar uma decisão Dentro da igreja Já vale Em conta Para Deus Aquela que você Tomou dentro De casa E agora Vou mais longe Toda a decisão Que você Tomar dentro Dessa igreja Ela já vale Toda a decisão Que você tomou Fora dela Dessa igreja